Olá, olá pessoal, beleza? Seja bem-vindos novamente aqui no canal. E olha só, hoje eu estou trazendo aqui um site para você que trabalha como afilhado, você que trabalha com marketing, você que tem loja, você que tem um produto para vender, serviço para divulgar. Esse site é muito bom e muito interessante. Vale a pena você conhecer, é por isso que eu estou trazendo aqui. Achei ele bem bacana, conheci, visitei, olhei, achei bem interessante. Claro que eu ia trazer para compartilhar aqui então para vocês. Para vocês também, claro, conseguirem divulgar tudo o que vocês precisam também para ajudar. Então, logo após a vinheta aqui, eu vou mostrar qual é esse site aí. Vamos lá. Pessoal, antes de mostrar o site para você, cara, dá uma passadinha aqui no botão vermelho ali embaixo e já te inscreve aqui no canal, não te custa nada clicar ali. Se você gosta de marketing digital, redes sociais e programas também, renda extra, se um desses assuntos aqui faz sentido para você, então te inscreve, você é meu convidado e não esquece de ativar as notificações para você não perder nenhum vídeo, nem uma dica, nada importante. Vamos lá para a tela então que eu vou mostrar para você qual é esse site, como que ele funciona e bora lá. Muito bem pessoal, o site é esse aqui, anúncio. Anúncio, já diz aqui, anúncio, é legal o nome até, anúncio.com, com esse site aqui, o link está aqui, podem ver, você vai lá no seu navegador e já coloca lá em cima, anúncio com y no final, .com, anúncio aí, já diz aqui, anúncio aqui, anúncio na maior rede de sites do Brasil. Aqui você pode estar anunciando aqui, anunciar para mais de um milhão de pessoas ao mês, aqui tudo mais. Você pode vender online produtos, serviços, móveis, imóveis, produtos, aqui é interessante, infoprodutos e afiliado para você que trabalha com marketing, tá? Muito legal, olha aí, todos os lugares que abrange, todas as categorias que você pode estar colocando aí para divulgar seus produtos, os seus serviços, site bem bacana aí, comenta a descrição do vídeo se você já conhecia esse site, tá? Coloca aí a descrição do vídeo, todos os serviços e tudo mais. Bom, pessoal, olha só, para fazer aqui a tua conta, é bem simples, você vai clicar aqui em cadastrar-se, tá? Vai clicar aqui e o cadastro para fazer é bem simplesinho, deu para ver aqui, ó, cria uma conta, anúncio grátis, ó. Coloca o nome completo aqui, o teu e-mail, o teu melhor e-mail, cria uma senha e clica aqui em criar conta, bem facilzinho, tá? Vou criar uma agora aqui. Assim que eu criei minha conta, pessoal, já abriu aqui, ó, já vou colocar aqui em adicionar aqui, criei minha conta, olha aqui, ó. Anúncios, claro, não tenho nada aqui ainda, né, mas em análise, pausados, reprovados, olha, bem legal aqui dentro. Você tem um painel de controle que você acaba recebendo, meus anúncios, minha conta, suporte e tudo mais. E, ó, inserir anúncio, então, olha só aqui, ó, vamos lá. Você vai clicar aqui para inserir um anúncio, aqui, ó, complete seu cadastro e tal, insira um telefone, beleza? Você tem que completar o cadastro, então a gente tem que completar aqui, ó, vamos lá. Bom, atualizei meus dados, agora eu cliquei em inserir um anúncio e aqui aparece aqui, então, ó. Vamos escolher, tem que, você tem que escolher uma categoria que mais se encaixa com você, tá? Vou aqui a site blog infroprodutos, no meu caso aqui é, são produtos físicos e ou digitais, né, então, blog infroproduto, tal, 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 é o que mais que encaixa. Bom, só para exemplo, vamos colocar esse aqui, digitais infroprodutos. Nome do produto, vamos colocar aqui, valor do produto. Coloca uma descrição, você vai colocar uma imagem, bom, só para demonstrar aqui para vocês, né, pessoal. Coloca um vídeo do teu produto, né, você coloca um vídeo do YouTube aqui, o site, pode ser uma página de vendas, né, mas é opcional. Coloca os seus dados aqui, tudo aqui, ó, e simplesmente, depois de tudo concluído, pessoal, você vai clicar em publicar o anúncio. Lembrando, pessoal, que é o seguinte, o anúncio ele vai para uma análise aqui, ó, minha conta, deixa eu mostrar aqui para vocês, ó. Meus anúncios, vai aqui, ó, vai vir para uma análise, vai ficar aqui, vai aparecer aqui, ó, quando eu criar aquele anúncio lá, vai aparecer aqui, que está analisando. A equipe do pessoal aqui do site, eles vão analisar aí, e se tiver tudo certinho, será aprovado, então, aí, o seu anúncio no site, tá? Então, é bem legal aqui, bem legal, podem ver aqui que tem muita coisa legal aqui, ó, vamos ver aqui, anúncios, olha aí, olha quantos anúncios tem aqui. Aqui, vocês podem estar vendo também por estado, regiões, cidades, olha, tem muito anúncio bacana aqui, ó, muito anúncio aqui, vocês podem ver ali embaixo, 800 e poucas visualizações, 300 e pouco, 2 mil e pouco, olha, tem bastante mesmo, 19 mil, então, tem bastante visualizações mesmo nos produtos aqui, vale a pena aí, pessoal, o pessoal colocar aqui, então, para estar divulgando aí o seu produto, ficar, então, essa dica bem interessante aqui. Muito bem, pessoal, espero que você tenha gostado aí dessa dica aí, conhecido também esse site aí, comenta na descrição se você já conhecia esse site, se não conhecia ainda, e olha só, fico por aqui, espero que você tenha gostado, gostou, já deixa aquele like, daqui a pouco eu jogo, logo, é daqui a pouco, né, que a gente já volta com mais vídeos, novidades, dicas e tudo mais. Grande abraço para você que assistiu o vídeo até agora, até depois. Tchau, tchau.